Olha aí, você que não conhece ouro branco, estou te mostrando aqui agora. Olha só aqui as bruta. Tem uns pretos pelo meio também, mas isso aqui é ouro, tá? Ouro branco no meio do verde. Eita, olha os tourão bonitos ali, tá? Olha aqui a cratera, a zona aqui, ó. Isso aqui era pleno, 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 pleno. É, né? Essas arriadas de água que vem daqui, vem daqui, olha. Olha só aqui, ó. Olha só aí, ó. É uma piquearana aí, essa arvorezana. Hã? É uma piquearana, essa arvorezana aí. É? É. Piquearana, pessoal, essa arvore grande aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Piquearana, ó. Linda demais, ó. Ó. Aquela outra grande ali, é xirana. Aquela outra grande ali, é xirana. Rapaz, mas é bonita as arvores, né? É. Foi, né? Olha aí. Aleão aqui, pessoal. Aqui quando tá no verão mesmo, o cara tem que ser manso pra passar, porque senão atola o carro, né? Atola a moto. Atola a moto, o cara cai de moto, é um piseiro lascado. Olha aqui, fizeram até um desvio aqui já. Já. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Olha, essa arvore grande que nós vamos passar aqui por baixo. Isso é um kumaru. Olha aí, ó. E vem com a gente. Estamos aqui. É... Na carona de um amigo aqui, do meu irmão. Olha aí. Fala aí, Júlio. Vai, meu irmão. Bora lá com o meu outro. Estamos andando aqui no parazão. É. Semana que vem nós vamos pro Amazonas. É. E aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. O Brasil todo aí. Vamos embora. E a florestona fica aí pra te curtir aí, ó. Olha aí. Ei, mas o clima aqui é diferente, né, mano? É, é diferente. Climazão... Ar puro. Show mesmo. Ar puro. Ar puro aí, ó. Aqui é floresta nativa. Floresta intacta, preservada, ó. Olha o tamanho dessa árvore aí, ó. Eita. E o barulho dos macacos aí, cantando, ó. Assobiano, ó. Ó. Céu suinho. Olha aqui no meio da floresta, pessoal. Um lugarzinho bacana que o rapaz fez aqui, ó. Céu suinho. Joga lá em cima da classeria, lá. Chapéu de mulher. Joga lá em cima da classeria. Olha lá. E aí, ó. Olha lá. O que é isso? O que é isso? Olha aí pessoal, estamos indo aqui para o sítio, aqui no meio da floresta amazônica. Aqui se chama centro, é um lugar onde as pessoas moram no meio da floresta. Outros tem criação de gado, criação de frango e também plantação de mandioca. Essa região eles plantam muita mandioca. Nós estamos em um trecho de areia solta aqui. O cabo, se não for bom aqui, atola nessa areia. Olha aqui. Desce a erosão, a água lá de cima e vai soltando a areia aqui. Estamos aqui na floresta amazônica, aqui no estado do Pará. Olha só aí, coisa linda aí. Tudo preservado. Tudo bacana. Aqui tem uma abertura para dar mais claridade para a estrada. Olha aí. Mas é tudo fechado a floresta aqui. Olha só o tamanho dessas árvores aí. Terra de areia aqui. E vem com a gente pelo canal aí, Estrada Sem Fronteira. E vem com a gente pelo canal aí, Estrada Sem Fronteira. Olha só esse mexido na areia aí. Foi um gado que foi passado de um pasto para o outro aqui, olha. Olha aí. Muito gado aqui nessa região. E a floresta, toma aí atrás. Aí em cima aí, olha. Vem pra cá. É. É show, hein? Aqui a gente não liga nem ar-condicionado do carro, porque não precisa. Clima, show de bola. Olha só. É. Tá, tá. Certo. É. Tá, tá. Tá, tá. Olha aí Aqui nessa região tem muito Os quilônios Chamados jabuti Olha aí Ou árvore linda Mandioqueira Tu conhece todas as árvores por aqui Rapaz Olha só Essa grandona aí era castanheira Isso é um angelim ferro Que secou, morreu A inovada dele é uma Xirana Olha a fruta dela aqui no chão Olha só Essa aqui É o que? Castanheira? Isso aí é uma morrão Morrão castanha Rapaz Entraram Estamos passando agora dentro de uma fazenda aqui Fazenda do lado de uma serra Que tem aqui E aí Como sempre Estrada de Areia tem aquelas crateras Olha só a floresta aí Olha aí Mostrar pra vocês agora aqui Essa água desse garapé Que nós estamos passando agora Olha a pontezinha como é que é É uma toda partida no meio Olha só a água aí Eita Olha o cachorrinho aí Olha Olha aqui pra nossa esquerda Vamos pegar o ramal das varas E vai pra Óbidos Também Curumu E pra direita Nós vamos lá pra Curumu É E olha só Vocês conhecem o que é cupim? Olha esse O pedação preto aí Que tem em cima da madeira aí Esse é o cupinzeiro Casa de cupim Eita Aqui é areão Pessoal Olha aí Se o cara não for mansa A caminhonete derrapa A moto derrapa Olha aí Pronto Passamos E o verde continua Tá vendo aí Que coisa bacana aí Olha E a estrada é coberta Pelas árvores aqui Esse aí é Tatapiririca Olha só Ávores aí Tapiririca Como é que é? Tatapiririca Ah é? Cara Show demais Tá uma boa É né? Tá Eu imagino essa Fica boa Porque ela Ela tá lenta né? Olha aqui ó Aqui é outro tipo De transporte Que eu uso muito Aqui ó Ó Eeeh Ó carona Bora Bora Olha aí ó Pera aí Ninguém Pera aí Ninguém Olha só Meio de transcoxa Aqui é a carroça Com bolha É E aí E aí meu amigo Tá levando aí o que? Todo negócio da mandioca Que ainda é moda antiga ainda É na carroça Eita Tá certo Um abraço Tá bom Olha só aí ó Eu andei muito Com isso aí É Amor É Chega de maçã É Tipo curmão É Aí você tinha carro de boa Era? Tinha Amor Tinha carroça E aí? Tinha roça Ah rapaz Era ia pra lá Tirar mandioca lá pra roça Aí trazia no carro de boa Fazia pra casa de farinha No carro de boa Na carroça Sim Fazia pra casa de farinha Descascava Servava No outro dia Ia Torrar a massa É mesmo cara Aí no final do dia Cinco sacos de farinha boa Eita Farinha boa Mas aqui no Pará O pessoal disse Mas parente Quer comer a farinha com pichinho É É Farinha é baguda Ah é? É Tá boa mesmo Bem torradinha Daquela que comer com açaí É Toma com açaí Olha aí Peixe frito Peixe assado Eita Aquele Mapara Salmurado Aquele Mapara Salmurado Assadinho Uh É uma delícia É uma delícia Aparente Olha aí Olha só o areão aí Cara Olha aí E o cara aqui tem que arrochar né É Tem que arrochar Que é pra não Não ficar no areal É Pois é pessoal E nós estamos por cá Olha aí Acompanhando aí A aventura aqui do Nosso amigo Júlio Aqui do Curumu Companhia alimentada É Então Vem com a gente Se inscreve aí Compartilha E vamos arrochar Que nós conhecemos o Brasil Olha aí Eita Maravilha Olha só Agora pouco de manhã O que aconteceu agora Que nós estávamos vindo Atravessou um viado roxo Aqui na estrada Foi Só que não deu tempo Da gente filmar Rapaz E aqui tem E aqui tem muito Nesse trecho aqui né Tem tem Nessa área aqui tem Área de mata Vídeo aqui É Rapaz Muito legal Aqui no Pará Tem muita caça ainda né Tem muita caça Muito animal silvestre Muito Muito legal É Um lugar preservado né É Essa região aqui É muito preservada né Tem umas fazendas Tem tudo mas Mas tem muita mata É Tem muita floresta Olha só aqui ó Fechado Fechado ó Olha só Aqui esse claro É porque Aqui tem um arealzão Solto ó É Aqui tem as marcas Da motocicleta aí ó Aqui no carro tem que arrochar Segura Olha aí ó E o bicho vai Olha Olha a pijafão da Rápida e a raia É Rápida e a bichona aí ó E aqui quando tu Você foi toreiro também né Ah Ah Tamborei um monte de caminhão madeireiro É né É Vocês passavam aqui nessa estrada Passavam nessa estrada Vinha noto ali Vinha pra óbido É né É E a outra estrada lá Sim É Aí Essa aqui nós vinha pra cá Pro curumão só namorar mesmo Ah é É Mas diz que tu é Tu era garanhão ou ainda é Era Ah é né É Agora só tem mesmo Só a caseira mesmo É né Só a esposa Isso Tu sabia que tem uns caras namorador aí Que só vivem sozinhos É Pagando pensão Rapaz eu conheci um cara Eu conheci um cara que pagou 5 pensão É Eu acredito O salário dele Foi tudo pra pensão Foi tudo pra 5 pensão Andava Puxando a cachorrinha ó Puxando a cachorrinha Diz que era garanhão Se lascou Se lascou é É verdade Acabou que você quer ser namorador Ele se lasca É né É Ele se lasca Porque Eu tenho um compadre que agora Tá até na justiça Ah É Vou levar ele lá quinta-feira lá no fórum É mesmo é Responder o processo lá Bicho Namorador Namorador que já vi mais Aí agora tá na Na Olha só Ele já foi na jaula já Ah já Já Ah Criança já passou pela grade Já foi pela grade Agora ele tem que provar lá Que Que focinho de porco Que focinho de porco me tomaram Ih E aí O que que ele tá Tá preocupado Tá preocupado Tá preocupado Cara Tá aí pessoal É contigo Adão Val Olha a tua peçada Oi Paramos aqui na estrada Tem um galho No meio da estrada Ó O rapaz já tá cortando Olha aí É isso aí que tem que fazer Se a gente der a nossa contribuição As coisas vão Vão se tornando diferentes Né Vão se tornando melhor Olha aí Agora o carro passa tranquilo E tá aí Uma coisa simples Né senhor Duval Coisa simples resolve né Olha aí ó E o motorão aqui ó Ok mano Vamos na partida aí É É isso aí A nossa viagem é assim É mostrar a realidade Mostrar o que apareceu pela frente E tá aqui um amigo Que acabamos de conhecer Pegou a caramba com a gente Já cortou a árvore aí Já ajeitou O cabo é bruto É isso aí que a gente tem que fazer né mano É verdade Tem que ajudar a fazer Porque a gente anda aqui direto né Sim Aí se o cara não faz nada mano Aí vai fechar a estrada Fecha E aí muitas das vezes O poder público É Né É Olha aí ó Outra árvore que tá Tentando fechar aqui a estrada Ele deu uma parada E Tá dando uma poldada Isso é bom Por quê Porque Facilita Ele anda direto aqui No ramal E aí facilita pra ele Pra evitar de tá Machucando até o carro Riscando o carro E tal Aquele piseiro todo Olha aí Olha só aí ó É isso que a gente tem que fazer ó Dá uma paradinha Apara esses galhos Que tá fechando a estrada Deixa o negócio limpinho Organizado E aí Todo mundo ganha Isso é muito bom O poder público tem a responsabilidade Mas a gente tem que fazer a nossa parte também É muito bacana Olha aí ó Estradona aí na frente Vamos descer uma ladeirona Grande agora aí Entendeu? E aí tá O amigão aí Jogando aí A A Os ramos fora aí E olha só E olha só aqui A estradona pra trás Vem com a gente A gente aí povão Do meio da floresta Olha aí surgindo aí ó Motaquinha aí ó E aqui tem um ladeirão né É Ladeirão Trabalhava conosco É Trabalhava distância lá no meio de um areião Rapaz Minha filha dizia pra ele E aí A bota Rapaz A bota aí tá boa Essa daí Demorou muito Estento a areia Ah Rapaz Rapaz A bota furou O areião tá muito quente Meu Deus do céu Rapaz Mas aqui a ladeira A erosão né Muita água que desce aqui Vai furando as valas aqui né Vai entorando mesmo E aqui é uma ladeira de barro né Ladeira de barro Isso aqui quando chove Ela não fica lisa não Fica boa de subir É né Fica Porque ela tem uma pedrazinha aí Ah tá Colocaram uma pedrazinha aí Pra não Ficar muito lisa Isso Olha aí Saímos aqui já em outro É Outra saída de ramal aqui Poxa legal rapaz Olha É E aqui você faz Constante isso aí Irmão Esses fretes aqui a gente faz Graças a Deus Quase toda semana É né Duas Duas Três Uma Sim É Viagem né Nessa região aqui Nessa região aqui Aí você vai passando É Já traz um xadeco Já traz um xadeco Um testado Já vai agitando o cerrado né Que vai caindo É né Aí traz um xadeco Pra tapar um buraco Uma vala Sim É A gente vai agitando Quando tem aquele exposto D'água Faz o rego Faz o rego Que é pra Rego pra água vazar Sim Melhora Vai melhorando Sim Tá certo Máquina aqui só de verão em verão É né É Porque também se meter uma máquina no inverno aqui solta Solta muito A terra aí vai cavar muito mais né Vai cavar muito mais Olha aqui ó A erosão descendo aqui vai cavando a vala aí ó Já tem que passar pela beirinha da cerca aqui É Porque a erosão vai cavando tudo Cavando tudo E aqui é a cabeceira do lago né É a cabeceira do lago Cabeceira da maravilha Ah é aqui né É Olha Daqui lá pro lago tem uma distância boa Ela é bem longa essa cabeceira né Faz de um quilômetro Olha só Deixa eu mostrar aqui Pra vocês o rio aqui Olha só aqui ó Olha o garapézinho Mas olha a água lá cara É muito show essa água mano Olha Esse garapé joga na cabeceira do lago Curumu Aqui ó Olha aqui a estrada aqui pra trás Olha só a estrada aqui pra frente Então vamos que vamos Olha Olha que bicho Ô Glória Que sorte Vê se ele vai passar pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vambora Martinho da vila É Olha aí pessoal Muito bacana Abriu a porteira e ganhou uma carona É Show demais Show de bola Repartilha a herança Ah tá Venderam pedacinho 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 Olha aí Aí o cara tem uma moradinha Já vem um outro colega ali ó O cara não precisava nem de morar na vila Morava aqui É O garapé O garapézão passa aí ó O garapé passa aí Aqui já é cabeceira É Bora 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 Não Ah Ah Aí E o garapézão aí ó Ah o garapézão passa aqui Olha aí É É o garapézão aí Cara A beceira da maravilha Olha só pessoal O garapézão O garapézão aqui embaixo ó Mostrar pra vocês aqui ó Ó O garapézão aqui Você só desce aqui e já pesca Tá vendo Ô rapaz Que beleza aí ó Show de bola E olha aqui a estradona Bora A banheirazinha sozinha aqui ó Olha aí Ela nunca deu oriço né Pra vir falar que deu Ah Olha aí a rolinha aí ó Pássaro E essa região aqui é muito sossegada né Muito bacana né Tranquilo Tranquilo mesmo Aqui só tem ladrão ligadinha só É né Só Vem pulpo Vem pulpo Olha aí ó Lugar bonito aqui ó Gosta né Aqui tem outra fazenda Mas tá com Portão aberto aí Pra gente passar livre Mas vai chegar o momento Que eles vão colocar o gado aqui Aí Tem que fechar A porteira aí Fazenda do cobra Aqui? A cobra mordeu ele Por quase dois A permessa Pra gente ficar bom Pra pedir A pedido dele é cobra Ah tá Sim Sim Aí o Júlio tá indo lá Na cidade Levar uma madeira aí ó Tá carregando pássaro Tá carregando pássaro Tá carregando pássaro Olha aí Alô Boa trabalho lá Alô bom trabalho lá Tá carregando pássaro